Música Túlio Souza, da área de manutenção da Flapa, vai contar pra gente agora por que a empresa resolveu apostar 100% da sua frota na marca Mercedes-Benz. Túlio, por que essa escolha de 100% Mercedes-Benz? Bom, primeiramente por causa da excelência operacional. Hoje a gente trabalha no atendimento ao cliente, então a gente precisa de equipamentos que performem muito bem, em termos de desempenho, de economia de combustível, custo de manutenção, suspensão, então assim, todos esses requisitos, os caminhões Mercedes atendem a gente operacionalmente e na área de manutenção também, ajudando na parte de economia e tendo sempre disponibilidade do equipamento pra atender o cliente. O caminhão tem que operar 100% do tempo, não pode parar nunca? Operar 100% do tempo, parado pra manutenção, claro, e sempre disponível e confiável, né? Saber que ele vai estar operando, você não vai ter paradas inesperadas aí com a quebra não esperada com o caminhão. É isso aí, pessoal. É a revista Carga Pesada e a Mercedes-Benz aqui na operação da Flapa, em Belo Vale, Minas Gerais, na Rota dos Minérios. Fique com a gente! Fique com a gente! Fique com a gente!